Prêmio Jabuti 2021. Saga Trissuinorana, de Nelson Cruz e João Luiz Guimarães, ganha como livro do ano. Sextagésima terceira edição da principal premiação de literatura do Brasil, homenageia Ignacio de Loyola Brandão como personalidade literária do ano. Veja a lista completa de vencedores. Assista agora, em... Últimas notícias. O Prêmio Jabuti anunciou, nesta quinta-feira, 25, os vencedores de sua 63ª edição. Saga Trissuinorana, de João Luiz Guimarães e Nelson Cruz, foi o escolhido como livro do ano. A obra ilustrada é uma homenagem a Guimarães Rosa, 1908 a 1967, ao usar seu estilo, para recontar a fábula dos três porquinhos, como uma metáfora para o rompimento de barragens, como em Mariana e em Brumadinho. Além do troféu, os autores ganham 100 mil reais. Esse livro virou uma coisa muito bonita, muito potente no final. É legal pensar que a gente está tocando as gerações do futuro, para elas pensarem sobre o meio ambiente, afirmou o escritor da obra, João Luiz Guimarães. Emocionado, o ilustrador Nelson Cruz lembrou que se trata de uma homenagem também às vítimas dos rompimentos nas duas cidades mineiras. O livro também foi o escolhido na categoria Literatura Infantil. Foram 20 categorias, divididas entre Literatura, Ensaios, Livro e Inovação. Neste ano, o prêmio recebeu 3,4 mil inscrições, 31%, a mais do que no ano passado. Formado por especialistas de cada categoria, o júri foi indicado pelo Conselho Curador do Prêmio, composto por Marcos Marcionilo, Ana Elisa Ribeiro, Bel Santos Maier, Camille Mendrotti e Luiz Gonzaga Godoy Trigo. Os primeiros colocados recebem o troféu Jabuti e 5 mil reais. Nesta edição, o homenageado como personalidade do ano foi Ignácio de Loyola Brandão. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.